Que vocês deixem um gostei em menos de 3 segundos Vamos realizar o sonho do Buddy? 1, 2, 3 Deixaram o gostei? Galera, curtem este vídeo! Bom pessoal, aqui é o Bruninho trazendo um vídeo totalmente diferente pra vocês que não conhecem o Kick the Buddy Eu particularmente nunca joguei esse jogo E eu baixei o primeiro aqui pra gente tá reagindo e vendo tudo o que acontece Então se você também nunca jogou e não sabe muito bem como que é O Bruninho tá trazendo pra vocês E junto comigo eu convido a vocês a ver as nossas reações e tudo o que pode acontecer com o Kick Que pode ser coisas muito engraçadas E comentem aí nos comentários o que vocês quiserem ao decorrer do vídeo Porque tem muita coisa engraçada e tem muita coisa que eu acho muito cruel Mas vamos lá, eu e você vamos reagir a esse vídeo? Vamos ver o que vai dar isso aí? Ai meu Deus, eu gosto muito! Vamos ver o que vai acontecer Olha lá, já começa sendo jogada de um lado pro outro Tadinho Agora eu acho que pegar as armas É isso mesmo, vamos ver o que vai acontecer agora Ai, seleciona Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, vamos ver o que ele vai escolher nisso aí Bom, pegou o buraquinho, o buraquinho tá ali quietinho Abóbora gente, tá lançando abóbora no Kick Não, tadinho Mas ele não sente dor, pode ver que a carinha dele tá sempre dando risadinha Opa, nossa, jogou longe Ai meu Deus, tá pegando fogo o Kick Ai, tadinho, tadinho Ai, vamos ver Abóbora Você imagina se tem uma aboborada na cabeça Ai, olha, deve doer muito, muito, muito E joga pra lá e pra cá E joga pra lá e vamos ver o que vai dar isso aí Vocês estão entendendo o que ele tá falando? Eu não consigo entender essa língua, mas deve ser Ha, continue jogando em mim Faça o que quiserem, eu não sinto dor Não, não, não Pera, vocês viram, galera Vocês viram, ele soltou um pom Muito engraçado Vamos continuar o Kick Será que são as próximas coisas que podem acontecer com o Kick? Ai, 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 ai Vamos lá Pega fogo Morreu? Ah, mas ele não morre Ai, ele renasce das cinzas Ele é praticamente uma fênix Vamos ver agora o que que a pessoa vai escolher pra pegar o Kick Meu Deus do céu, que medo O que será que vem aí? Ai, 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 ai O que vocês acham que vem aí? Comenta aí agora, agora Comenta aí, vamos ver o que vai vir aí pra atacar Uma vassoura O que que essa vassoura vai fazer com o Kick? Nossa Gente, é uma vassoura de bruxa, é isso? Ai Nossa, será que ela é... Tem feitiço nessa vassoura? Não parece uma vassoura de bruxa? Tá dando uma varridinha ali Vamos dar uma limpadinha em você em que... Tá precisando... Nossa, tadinho Bateu, bateu, bateu Help me Help me, isso eu entendi Passou pra outra fase O Kick aguentou as vassouradas do jogo Mas olha como que ele tá todo ferrado Meu Deus Não Comidinha? Comidinha pra ele Que você tem certeza que é comidinha Vamos lá, vamos lá, vamos ver Tem que dar comida pra ele se recuperar É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi, galerinha Acontece o seguinte Toda vez que ele se machuca muito Você tem que dar algumas comidas pra ele se recuperar Porque senão eu acho que você pode perder o jogo Se eu não me engano, deve ser isso, né? Mas vamos continuar aí pra entender Ajuda eu a entender aí Se você sabe mais do que eu sobre o Kick Comenta aí nos comentários Que eu vou gostar muito de aprender com você Vamos soltar mais um pouquinho aqui pra ver Já vi que ele gosta de muito doce Igual eu, eu gosto de doce Ai meu Deus, doce é muito bom Ele engordou Ah, você dá comida e você explode ele Que legal Então não era uma coisa boa não, gente É as pessoas querendo matar ele com doces Essas risadinhas dele são as piores Vamos ver agora o que vai acontecer com o Kick O que o Kick O que o Kick O que que tá acontecendo? Ah! Não, 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 não. Você está vendo isso? Colocaram o Kiki dentro, dentro de um... Como é que chama isso? É um caldeirão de magia que despedaçou o Kiki. Ai, tem muitas coisas engraçadas. Vamos ver o que que vai acontecer com isso aí. Só os esqueletos do Kiki. É um bonequinho de pano. Como é que tem esqueleto? Vamos ver mais isso aí. Ele não para de falar. Vocês já repararam isso? Opa, renasci. Eu sou o melhor. Eu sou o bom. Eu queria ser imortal igual o Kiki. Vocês queriam? Deve ser muito legal. Nossa, você é bem maldoso, hein? Não tá nem aí mesmo. Vamos ver o que vai acontecer agora com você. Agora eu tô contra você, Kiki. Você não morre? Você nem sente dor? Eu não tô nem aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ai, meu Deus do céu. O que que vem aí agora? É um sol ali em cima? Você pode colocar isso aí. Você vai dar isso aí. Nossa. Ai. Tá transformando. Tá transformando, gente. Olha lá. Ele se transformou em um lobo. Eu não sabia que o Kiki poderia se transformar em um lobo. Que legal. E agora é um lobo imortal. Kiki the Buddy. Vamos ver o que que vai acontecer. Será que ele ficou do mal agora? Vamos ver isso aí. Olha o tamanho dessa foice. Ah, não, não, não. Pera. Galerinha, comenta aí agora. Quem acha que essa foice é capaz de arrancar a cabeça do Kiki como lobo? Eu acho que não. Porque o Kiki é muito poderoso. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Opa, pancada na cabo. Quase, quase, quase. Quase que eu perco a aposta. Não, não, não. Não, não, não. Não pode cortar. Não pode cortar. Senão eu vou perder a aposta. Ai, 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 ai. Sobrevive. Sobrevive. Por favor, sobrevive. Essa foice. Você é muito poderoso, Kiki. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, quase, 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 quase. Ai, não, não. Vai cortar a cabeça. Ai, vai cortar a cabeça. Só falta a cabeça. Só falta a cabeça. Só falta a cabeça. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Cortar a cabeça, não vai. Eu aposto que não vai. Não, não. Não cortou a cabeça fora, mas cortou um pedaço dela. Ai, é muito tenso esse jogo. Ai, que coisa horrível. Imagina cortando, credo. Bom, mas pelo que a gente tá vendo ali, ele já voltou à maneira atual. E agora uma caveira. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Tá doendo. Ai, 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 ai. Tá doendo. Ele tá falando... Ai, ai. Gente, aí precisou muita coisa pra vencer ele. Não é possível. Eu... Que risada foi essa? Meu Deus, que medo Vamos, o que você aguenta? Vai Você vai vencer todas essas caveiras Todas essas lanças Eu confio em você, na verdade A gente gosta do bonequinho de pano Oh, Deus Oh, Deus, deve ser algo parecido Nada, nada, nada pode parar o Buddy Vamos ver o que vem agora pela frente Machados Um monte de machado nele Ai, 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 ai O que vai fazer, será, com ele, esses machados Ih, ele tá querendo falar alguma coisa Não sei se vocês estão vendo Será que ele tá pedindo socorro Ai, eu não sei o que é isso Ai, os machadinhos, ele venceu As coisas estão ficando mais tenebrosas Pode ver que agora, ó Tem ali, ó, tem estrela maldosa Tem teia de aranha Tem hippie Será que esse hippie significa que ele pode morrer? E também tem um fantasma Vamos ver o que vai acontecer agora Eu acho que agora ele não vai aguentar Não vai suportar, não vai, não vai Tem umas teias de aranha ali O que será que serve? Pra que serve isso? Não tá acontecendo nada Ai, não tá entendendo Vai, joga Ai, ele fica preso na teia Ué, mas fica preso na... Nossa, as teias arrancam pedaço dele Olha lá, galerinha do céu Olha isso Não, pelo que eu entendi Até agora a teia é mais forte Porque os machados não conseguiam cortar na primeira As outras coisas não conseguiam cortar E ele grudou, ó, simplesmente grudou na teia de aranha E arrancou os pedaços dele Tá ficando muito mais poderosa essas armas O que será que vem pela frente? Vamos ver, vamos ver Completou o objetivo, ó Cinco teias, cinco partes Vocês estão entendendo, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, galerinha Que é mais pra gente assistir junto mesmo e conhecer o Buddy Nossa É De novo, vamos ver qual vai ser o próximo agora Ai, será que é o fantasma? Será que é o Ripper? Vamos ver Que que é essa bola? Não parece o Dr. Estranho? Quem conhece? Deixa nos comentários aí Olha que legal Uma bola de magia Não, pera Então só se não jogarem pra lá Fica aqui, fica no cantinho Fica no cantinho aqui Ae, fica aqui Não vai falar não Ai, meu Deus Que bola poderosa Será que vai pegar ele? Ai É uma estrela É uma estrela Eu não posso Ai, foi Foi, foi, foi Não, não, não Ai, vai cortar É um laser isso aí Eu acho A hora que pegar o Kiki já era Ai, não, não, não Fica no cantinho Que você vai ganhar Kiki, vai lá Fica no cantinho Ai, foi, foi Foi, foi Peraí, deixa eu ver O que vai acontecer agora? Não, não, não Não, não Agora pegou Ah, não faz Não faz nada com ele Ele não corta Ele não faz nada Isso não teve graça Ai Fantasma Meu Deus Retiro o que eu disse Olha esses fantasmas O que vai acontecer com você? Ah Meu Deus Eu estou Estou Nossa, esses fantasmas São tenebrosos Ai, pegou tudo Ai, pegou Não, não teve jeito Não teve jeito Não escapou Ai Você está me matando Ai Eu acho que eu entendi Galerinha Aquele círculo Fazia invocar os fantasmas O círculo não ia pegar nele Então invocou os fantasmas E os fantasmas agora estão pegando E acabando com ele Era tudo uma magia Que jogo incrível, galera Que jogo incrível E foi letal Olha lá Ai Que susto Meu Deus Que susto Agora eu acho que é o hippie Ele não vai suportar Comenta nos comentários Quem sabe O que esse hippie faz Eu tenho certeza Que vocês não sabem Eu não sei Mas comenta aí nos comentários E a gente vai ver Eu acho que é o fim dele Vamos ver Fim, fim Olha lá Apareceu uma patinha Mas ele nunca morre Outra patinha Opa Estou aqui, galerinha Não estou morto, não Nascer de novo Ele é praticamente um zumbi Morto vivo Não morre Ai meu Deus do céu E agora Ai apareceu um cara Agora vem o ser humano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente do céu O ser humano É a pior arma que tem Olha lá Que terrível Terrível Não teve negócio Galerinha do céu Eu vou parando por aqui Porque é muito tenso Para mim É muita coisa Mas o que vocês mais gostaram O que vocês acharam do jogo Quem não conhecia O que vocês acharam Deixa nos comentários Qual vocês acharam mais legal Qual parte mais legal Deixa tudo o que vocês quiserem E compartilha o vídeo Galerinha Que é muito legal Conhecer o Kick The Buddy Uma coisa tão famosa E eu não conheci até hoje E eu decidi esperar Para conhecer com vocês O vídeo foi esse Um beijo Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau